Olha eu aqui Foi tão difícil para mim Por muitas vezes eu vencei em desistir Olha eu aqui Depois de tudo que passei Mas finalmente a minha dor chegou ao fim Jesus mudou a minha história Fez tudo novo para mim Me enredou como cheio de glória Hoje eu vindo a sorrir Alguém pensou está perdido Ele não vai mais conseguir Mas Jesus Cristo me exaltou E hoje eu digo Olha eu aqui Olha eu aqui Ao meu Jesus quero adorar Por isso eu canto e exalto sem parar Olha eu aqui Olha eu aqui Rendendo ao meu Senhor louvor Em gratidão por sua graça e o seu amor Jesus mudou a minha história Fez tudo novo para mim Me enredou como cheio de glória Hoje eu vivo a sorrir Alguém pensou está perdido Ele não vai mais conseguir Ele não vai mais conseguir Ele não vai mais conseguir Mas Jesus Cristo me exaltou E hoje eu digo Olha eu aqui Olha eu aqui Jesus mudou a minha história Jesus mudou a minha história Fez tudo novo para mim Me enredou como cheio de glória Hoje eu vivo a sorrir Alguém pensou está perdido Ele não vai mais conseguir Mas Jesus Cristo me exaltou E hoje eu digo Olha eu aqui E hoje eu vivo a sorrir Olha eu aqui Olha eu aqui Ao meu Jesus quero adorar Por isso eu canto e exalto sem parar Olha eu aqui Rendendo ao meu Senhor louvor Em gratidão por sua graça O seu amor Jesus mudou a minha história Fez tudo novo para mim Me enredou como cheio de glória Hoje eu vivo a sorrir Alguém pensou está perdido Ele não vai mais conseguir Ele não vai mais conseguir Mas Jesus Cristo me exaltou E hoje eu digo Olha eu aqui Jesus mudou a minha história Fez tudo novo para mim Fez tudo novo para mim Me enredou como cheio de glória Hoje eu vivo a sorrir Alguém pensou está perdido Ele não vai mais conseguir A Jesus Cristo me exaltou E hoje eu digo Olha eu aqui 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 Obrigado.